Constan, boa tarde pra você. Ela fala em cumprir o Acordo de Paris, em contraposição ao presidente da República. Como é que você vê isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Então, esse discurso aí que nós acabamos de ouvir da Simone Tebet mostra que a turma que se auto-intitula Centro Democrático não passa de um partido democrata aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é a esquerda acendendo vela pra tudo que é agenda globalista, progressista. Então, vamos lá. Primeiro lugar, as platitudes. Vamos ter um governo plural, inclusivo, tolerante, blá, 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 diversidade. Menos, claro, aceitar gente de direito. Aí vem falar em racismo estrutural e institucional, dando a entender que a população carcerária negra é por conta de algum racismo da polícia e não porque cometeram crimes. Isso é o discurso do Black Lives Matter aqui, uma turma marxista bem radical. E aí foi defender cotas raciais. Depois, a história toda de minorias, né? A defesa das minorias, entre aspas, que é uma visão de política identitária típica da esquerda e que ignora a menor minoria de todas, o indivíduo, né? A igualdade de todos perante as leis que deveria ser a bandeira de um liberal. Ao lado, tudo isso, do Roberto Freire, né? Um notório socialista. Aí vem acender vela pro ambientalismo, pra turma de Paris, a ONU, o globalismo todo que quer ignorar a soberania nacional dos países e avançar com essa agenda de histeria por conta de aquecimento global pra justificar uma espécie de governo mundial, né? Isso é assustador, ainda mais pra um país como o Brasil, cuja locomotiva da economia é o agronegócio. Não a produção familiar, como ela disse ali, né? Mas sim as empresas, o agronegócio, né? Aí vem, claro, com a cartada final, que é o apelo desesperado dela, de mulheres. Mulheres tem que ser maioria na população, tem que ser maioria em tudo no parlamento também. Bom, eu perguntaria pra Simone Tebbit se ela acha que deveria ter igualdade maior nas enfermarias, por exemplo, onde tem muito mais mulher. Será que deveria ter cota masculina pra enfermaria? Eu perguntaria também se ela pretende lutar por uma igualdade maior nas carvoarias, que tem muito mais homem, ou então como estivadores em portos, que é quase só homem, né? Então, acho que não deveria ser só no parlamento esse apelo por igualdade de sexos, né? Por que só no parlamento?